O crime de moeda falsa é previsto no Código Penal. Existe uma pena de reclusão de 3 a 12 anos. E é importante ressaltar que não somente aquele que falsifica a moeda, que produz a cédula falsa, é que vai cometer o crime. Mas qualquer pessoa que estiver adquirindo, vendendo, colocando em circulação, ou mesmo guardando essa cédula em casa, está passível de responder pelo mesmo crime. Então é um crime bastante grave, que as pessoas devem ao máximo evitar, a prática desse crime, seja por comprar ou seja por colocar em circulação de alguma maneira. Uma vez detectada que você recebeu uma cédula falsa, você deve imediatamente comparecer à polícia para entregar essa cédula e nos dar todas as informações que possam nos ajudar a chegar à responsável. No caso das prisões em flagrante, foram 12 prisões em flagrante. Existem laboratórios de cédulas falsas em outros estados, que vendem essas cédulas pelos Correios, negociação feita pela internet. Então, nós temos investigações em parceria com os Correios, e ano passado foram uma boa quantidade de apreensão e prisão em flagrante. Dessas prisões que a gente vem fazendo, a gente realmente verifica que o perfil do investigado, dos presos, ele costuma variar bastante. homens, mulheres, jovens, não muito jovens, a classe social também já teve situação de universitário, já teve membros de facção criminosa que foram presos. Então, a polícia não fica restrita ali à questão do crime de moeda faça só. Muitas vezes o crime está relacionado a uma outra situação, e essa investigação que teve início com a apreensão da cédula falsa vai acabar ajudando alguma outra que corre paralelamente. Nos últimos anos, não houve, não foi detectado laboratório de falsificação no Ceará. Ano passado, foram fechados alguns laboratórios, operações policiais em São Paulo, no estado de São Paulo, no estado do Mato Grosso do Sul, mas aqui no Ceará não. Existe o produtor, que é aquele que está no laboratório fabricando especificamente, existe aquele que distribui, que recebe em grande quantidade, em um determinado estado ou região, e revende naquela região, e existe o usuário final, aquele que compra para uso próprio, em menor quantidade, para poder usar no seu dia a dia, enganando algumas pessoas e enganando principalmente o sistema financeiro. É importante que a população tenha ciência de que existe esse trabalho em andamento. não raramente a gente recebe denúncias de que pessoas estão oferecendo cédulas falsas pelas redes sociais, seja por mensagens, seja por sites de venda. Então a gente pede para que, quando alguém verificar uma propaganda dessa, criminosa, bata um print, imprime e manda essa informação para a Polícia Federal, que realmente vai ser útil. A Polícia Federal tem trabalhado um troco de informações com outros estados, com a unidade especializada que temos em Brasília, e isso tem gerado bons frutos para que esse crime possa ser reduzido.